Avan de Vingadores! Eu sou o Capitão Boomer e esse é mais um vídeo do Marvel's Avengers! Tem alguém no chat... Quando vai rolar o sorteio do Kit Gamer, Xbox Series e TV? Porque... Achei que teria que ficar olhando pra cadeira da vovó. Isso não é cadeira da vovó, não é cadeira gamer, mas é cadeira de trabalho, mané. Tentou a vida ganha, não. Tentou a vida ganha, não. Salve, Fabinho! Boa tarde, galera! Boomer mais cedo, perdi muito. Perdeu, Fabinho! Como sempre, você perdeu aí, substancialmente. Mas é mais um motivo pra assistir o replay da live. Cheguei na hora boa, na hora do furo. Deixa eu trocar aqui pro chat. Salve, Rafael! Bem-vindo aí à nossa live, bem-vindo ao nosso chat. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu quero presente. Olha aí. Arthur. E aí, gatinha, Vandinha? Oi, Vandinha! Oi, Vandinha! Bem-vindo ao nosso chat, bem-vindo à nossa live. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Obrigado por participar aí com a gente. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos seguir aqui, então, com as novidades do Avengers. Beleza, então, galera! Seguindo aqui com as novidades do Avengers. Notas da atualização 2.6. Essa é a parte aqui do nosso canal em que eu leio as notas de atualização e as novidades do Avengers pra que você não tenha que ler. Principalmente porque eles têm uma página em português, mas eles não lançam nenhum conteúdo em português. Acho que desde o lançamento do Pantera Negra, né? Tudo em inglês. Então, quem não entende dos inglês e marajás, fica de fora. Vamos lá. Data do lançamento? 20 de setembro em todas as plataformas. Como eu comentei antes com vocês, principalmente na live passada, eu tinha achado... Data de lançamento vai ser no 20 de setembro. Como eu comentei antes com vocês, né? Eles sempre atrasam os lançamentos até o último momento. Mas, pra quebrar o padrão, pra variar um pouquinho, eles resolveram lançar antes. E vai sair no dia 20, pelo menos uns 10 dias antes do que eu esperava. Novos lançamentos, digamos assim. Setor de vilão elite sem descanso para os ímpios. A S.H.I.E.L.D. detectou uma grande fonte de energia de um laboratório da AIM no deserto de Utah. E parece que a Mônica está comandando a operação ela mesma. Junte seu grupo de ataque e enfrente-a no nosso novo setor de vilão de elite, que sairá dia 20 de setembro no update 2.6. Agora é que vem o gostosinho. Hum, que delícia, cara! Atualizações dos heróis. Na atualização 2.6, nós vamos fazer as primeiras mudanças e ajustes nos heróis como parte do nosso processo contínuo, que nós anunciamos no nosso blog de desenvolvimento de agosto. Para garantir que cada personagem continue sentindo como os super-heróis que eles são. Essa atualização ajusta as habilidades heróicas, com cada herói recebendo pelo menos um reforço de dano para a sua heróica. Em atualizações futuras, nós vamos fazer mudanças em outras partes do design dos nossos heróis. Não somente para equilibrar o combate, mas também para apoiar cada aspecto da sua experiência de super-heróis. Esse que é o gostosinho! Mudanças globais. Primeiramente, para melhor balancear o nosso combate, nós revisamos os ataques dos inimigos e as reações dos heróis ao dano. Nós queremos aliviar problemas sistêmicos de combate em situações em que o jogador pode ser afogado e receber muitos ataques com muito dano, ao mesmo tempo de muitos inimigos ao mesmo tempo. Quando você, por exemplo, vai enfrentar o Adaptoide e ele te dá um pancadão, aí o boneco cai de joelho, aí já não dá para esquivar porque ele já emenda outro pancadão e você está tomando o míssil pelas costas, laser pelo lado, né? Você vai enfrentar lá os caras do Cló, eles te mandam um monte de negócio, você fica voando para o lado e parece uma boneca de pano, né? Muito bem, então o que eles vão fazer para corrigir isso? Então, portanto, nós incorporamos armaduras nos jogadores que vai completamente proteger os jogadores contra o dano dentro de uma fração de segundo. não só garantindo aos jogadores tempo suficiente para escapar qualquer ataque seguinte, mas também garantindo prioridade para o primeiro inimigo atacante que não vai ter os seus próprios ataques interrompidos por dano colateral. Isso eu não entendi muito não, ou seja, se você está, por exemplo, lutando contra o Adaptoide, ele te dá um porradão, você vai ficar imune ao dano até você conseguir se esquivar, pular ou andar, né? Você dá algum jeito de sair dali. Mas isso também vai evitar que os outros inimigos ao teu redor não te acertem para que você não possa continuar recebendo dano do primeiro. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Essa armadura só dura até que o jogador consiga abandonar a reação do dano através de esquiva, pulga ou pulando. Ok? Eu acho que é isso que eu acabei de descrever. Outra mudança global que nós estamos aplicando para todos os heróis é que quando os heróis ativam seus ataques heróicos, todo dano de empurre também aplica dano atordoante e vai escalar com o dano heróico e com o dano físico, ao invés de só dano heróico. Finalmente, né? Para quem montava build sem potência, né? Porque potência não serve para praticamente nada. Se você está montando uma build de ataque heróico, né? Por exemplo, Hulk, Thor, a Tora, quem mais? Gavião, Homem de Ferro talvez, tem como montar ele como heróico também. Agora você pode poder aplicar potência, né? Por exemplo, quem monta o Hulk, muito provavelmente só está usando potência e bravura, né? É bom aí que ele... Agora, o dano, né? Aquele dano inicial, por exemplo, no brigão do Brooklyn, né? Que ele dá uma pancada no chão e empurra todo mundo para longe do Capitão América. Esse primeiro dano aí também vai aplicar dano atordoante. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos saltar nas mudanças de cada herói. Atualizações do Homem de Ferro. Raio único. O dano do raio único não mais vai ser reduzido quando atacando alvos que estejam além da distância média. Eu nem sabia que tinha esse. Ele dá mais dano para quem está mais perto e se você está além da distância média, para os caras que estão mais no final assim, diminuir o dano. Bom saber. Bom saber. Aumento do dano de ataque na especialização do raio único Capacitores Reserva em 265%. Aumento do dano do dano atordoante da especialização do raio único Capacitores Reserva em 275%. Aumento do dano do dano do dano do raio único da especialização do raio Ômega em 175% e aumento do dano atordoante do raio Ômega em 455%. Assim, quando eu comecei a montar o meu Homem de Ferro, eu usava ele com esse raio Ômega, porque é o que dava mais dano. Só que aí eu descobri que o raio único dele, se você não monta ele especificamente para dar dano da herói, que o raio único é meio porcaria. O bão mesmo é o raio único normal, que você segura ele bastante tempo, dá para você matar vários inimigos ao redor e eles explodem te dando orbe heróico, para encher a heróica de novo. Vamos ver. Quando subir esses danos todos aí, a gente faz um teste para ver se agora presta. Sobrecarga arco, dano da sobrecarga arco junto com bravura, também escala com potência. Ninguém monta o Homem de Ferro com potência, né bicho? Ninguém monta com precisão, bravura e... Olha lá, proficiência. Ninguém bota potência no Homem de Ferro. Mas tá bom, legal. Se você tem alguma peça aí que você podia ver, pô, essa peça é boa, mas veio com potência, essa porcaria. Já pode usar agora, né? Vai escalar junto com bravura no sobrecarga arco. Hulkbuster. Atualizações de software no sistema operacional da Hulkbuster Foram intermitente instaladas nos updates passados para trazer a habilidade e equipamento, funcionalidade proporcionais às outras heróicas supremas dos outros heróis. A Hulkbuster 2.0 agora vai utilizar qualquer habilidade, vantagem e outros efeitos de status equipados no Homem de Ferro e vai reter essas habilidades mesmo quando outro piloto opera a Hulkbuster. Tá de sacanagem, mano. Ou seja, se tu monta um Homem de Ferro aí com surto Tachyon, surto de dano, míssel, aquele... Descarga de cósmico, míssel do Vibranium, e tu ainda monta ela com uma build que, por exemplo, você pode recarregar as heróicas, dá pra jogar quatro Hulkbusters no negócio, Putz, vai ser uma devastação, mané. Vai ser uma devastação. Vamos lá. Aumento do Magnumísseus, dano atordoante do Magnumísseus em 135%. Ok, raio único da Hulkbuster não mais vai ter dano reduzido quando atacando alvos além do... Distância média. É a mesma coisa do Homem de Ferro, só que o que aplica o Homem de Ferro agora vai aplicar a Hulkbuster também. Legal. Atualizações do Hulk. Intrínseca, né, raiva do Hulk, habilidade intrínseca, raiva, agora também dá dano gama. Olha aí que beleza. Então você já pode aplicar a quatro status com o Hulk, mané. Porque se você, por exemplo, você tem um status na mão, no ataque carregado e no finalizador leve, você tem o da pedra, né, tem o míssel de Vibranium, dá pra botar míssel cósmico, já são quatro, cinco. Cinco ataques com o Hulk, mané. Cinco status com o Hulk. Que gama da raiva. Isso vai ser a delícia. Isso vai ser a delícia. Muito bem, vamos lá. Recuperação da força de vontade através da raiva, quando acertado por algum inimigo, ou seja, quando você receber dano, foi aumentado para escalar apropriadamente com o nível do inimigo acima do level 1. Ok, bacana. Se tu tá usando raiva, tu toma porrada de um inimigo fraquinho, enche um pouquinho, toma porrada de um adaptoide, vai encher bastante. Legal, gostei. Aumento da duração da sobrecarga da raiva de 3 segundos para 10 segundos. Ok. Recuperação da força de vontade gerada através da raiva também vai gerar quando a raiva estiver sobrecarregada. Eu não sabia que você não recuperava vida quando ele tá sobrecarregado. Ok. Você tem que lembrar, gente, que o ataque da sobrecarga é um e o ataque da raiva é outro, né? Tem como você tá sobrecarregado e fazer ataques de raiva ao mesmo tempo. Então você aumenta aí consideravelmente o dano do Hulk. E agora também vai aumentar consideravelmente a recuperação da vida. Estrangulamento. Assim como o estrangulamento inicia um finalizador em adaptoides e exos, e também no droide sinistro, né? No grandão. As aranhas agora também são suscetíveis ao finalizador do estrangulamento do Hulk, né? Devido ao seu tamanho enorme. Então as aranhas grandes, né? Quando você faz o finalizador lá, o estrangulamento no Hulk, que ele pula em cima do exo, do droide sinistro e do adaptoide, né? Pra dar um porradão nos caras. Agora ele também vai fazer o finalizador na aranha. Legal. Eu espero que seja uma animação diferente, porque a animação de finalizador do Hulk na aranha é meio escrota. Tomara que seja uma animação diferente. O dano do finalizador iniciado pelo estrangulamento junto com a potência agora também escala com bravura. Ou seja, como eu disse antes, né? Todo mundo que monta o Hulk, monta o Hulk com potência e bravura. Então agora o finalizador do estrangulamento dava dano baseado na bravura, agora também vai dar dano junto... Perdão, dava o dano com a potência, agora também vai escalar com bravura. Aumento de dano de ataque do estrangulamento em 106%. Aumento do ataque atordoante do estrangulamento em 40%. A especialização do estrangulamento destruição irradiada aumentou em 2 segundos. Isso é aquele... A piscina de gama verde, né? Que ele deixa no chão depois do ataque. Ok. Aumenta o dano atordoante dessa zona gama em 400%. Aumenta o dano de status da zona gama em 1.900%. Isso não é possível, mano. Eu não devo estar lendo isso direito. 1.900%. Os caras estão aumentando o dano de status da zona gama em 20 vezes, mano. Em 20 ordens de magnitude. Não é possível, mano. Não é possível. Você lança o estrangulamento no chão, deve aplicar o gama assim imediato. Em qualquer bicho que seja. Qualquer bicho. Você dá uma porrada, bum, gama. Aí tu pode, pô, descer o dedo com um ataque de status quente pra fazer o dano bateria. Bicho, nego vai derreter o chefe, mano. Nego vai derreter o chefe. Até o superadaptoide. Dá pra solar agora o superadaptoide. Já dava pra solar o superadaptoide com o Hulk, né? Dependendo da build. Agora vai ser, porra... Mel na chupeta. Ou no sorvete. Também é bom. Especialização do estrangulamento, destruição irradiada. Agora ativa o dano, né? Quando atacando exos, adaptoides e aranhas. É, porque você só ativava o negócio no chão quando ele dava porrada no chão. Se ele saltasse pra destruir o exo ou o adaptoide, não pegava o gama no chão. Agora vai pegar. Muito bem. É, sacudir os ossos, né? Eu nunca sei como dizer isso em português, Boneshaker. Eu não lembro. Vou botar meu jogo em português pra ler isso pra vocês. Né? Dando aplicado pelo sacó de ossos, junto com bravura, agora também escala com potência. Aumento do dano do sacó de ossos em 115%. Aumento do dano de stun em 200%. Assim... Eu nunca tinha visto ele dar dano de stun. Né? Eu sei que quando você ativa o sacó de ossos, né? E ele empurra o pessoal pra fora, ele não atordoa. Ele traz o pessoal pra você, né? Eu esqueci como é isso em português, o agro. Mas é... Insultar... Agora eu não lembro. Não é insultar. Mas você atrai o dano dos caras pra você. Então, como eu tava dizendo. Quando você ativa o esmaga ossos, aquele dano inicial que empurra os caras pra fora, eu nunca tinha visto dar dano atordoante. Eu sabia que ele atrai o... o dano dos caras, atrai o agro pro Hulk, né? Talvez agora vai dar dano atordoante. É legal. O que não morre, fica atordoado. Legal. O bate-palmas, dano aplicado pelo bate-palmas junto com bravura. Também escala agora com potência. Legal. Aumento do dano do ataque do bate-palmas em 85%. Ok. Especialização... Ground Zero. Não lembro como é. Que é o que ele deixa também o gama no chão, né? Aumenta o dano atordoante em 40%. E aumenta aí o dano de status em 99%. Ou seja, igual. Você bate palma. O que não morreu vai tá aí... Vai tá atordoado e vai tá com o status gama. Atualização do Thor. Aumenta a duração da sobrecarga da audiência em força de 3 segundos para 10 segundos. Legal. Vou parar de usar aqui um equipamento roxo no meu Thor. Porque eu tô usando um equipamento roxo pra poder subir as heróicas dele rápido. Porque aumenta a recarga da heróica quando você usa a audiência em força. E ele tem um equipamento aí exótico que aumenta a sobrecarga das heróicas quando usa a sobrecarga da audiência em força, né? Talvez eu volte a usar esse. Vamos lá. Raio divino. Aumento do dano do raio divino junto com bravura. Agora também escala com precisão. Pra quem monta o Thor, né? Pra ataque à distância, né? Com os raios e tal. Isso aí é uma boa pegada. Aumento do raio divino... Do dano do raio divino em 50%. Aumento do dano do choque do raio divino em 200%. E... Aumento do dano da especialização tempestade em 200%. Cara, é aquilo, né? Com aquele macete que eu ensinei do raio divino triplo, né? Você já aplica a tempestade. Então você vai poder aplicar 3 raio divino. Escalado com precisão pra quem monta o Thor com ataque à distância. Escalado com bravura. Né? E a tempestade que já dava 20% de dano a mais e aplicava o gelo. Agora também vai aplicar o choque. E vai dar 200% de dano a mais. Bacana. Bacana. Vai ser interessante. O Thor já era overpower. Agora ele vai ficar mais sinistro ainda. Fúria do guerreiro. Fúria do guerreiro. Dano aplicado com ataque Fúria do guerreiro. Agora, junto com bravura, também escala com potência ao invés de precisão. Assim, quem monta a build do Thor, Pra ataque exclusivo, né? De rodar o martelo. Ou ataque carregado. Também vai ter aí... Vai ter bravura, né? Perdão. Vai ter potência na build, né? Então, aí, o Fúria do guerreiro também vai aplicar dano baseado na potência. O lance é que, tipo, outra vez, a Fúria do guerreiro te deixa invencível, né? Eu não tinha visto ele dar dano, mas ok. Dano aplicado com os raios da Fúria do guerreiro, junto com bravura, Agora, também escala com precisão. Então, isso... O primeiro dano é pra quando você ativa, né? A Fúria do guerreiro. E fica sobrecarregado e tal. E o segundo, né? Que escala com precisão. São os raios que caem nos inimigos, Enquanto você tá com a Fúria do guerreiro ativado. Interessante. Mais uma vez, pra quem monta o Thor, Pra ataque à distância, vai ser destruidor. Aumento do ataque... Do dano do ataque da Fúria do guerreiro em 225%. Agora, esse aí eu já não tô certo. Se é o ataque que... Quando você ativa a heróica, Ou o ataque que você faz enquanto ela tá ativa. Mas ok. Aumento do dano atordoante da Fúria do guerreiro em 30%. Bifrost. Dano aplicado pela Bifrost, junto com bravura, Agora, também escala com potência. Ok? O dano aplicado... Pela especialização Tormento de Muspelheim. Agora, escala com bravura. Esse é o dano de fogo, né? Quando você ativa a Bifrost. E a especialização... Tormento de Muspelheim. Ou seja, o dano do status... Do... 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 Da lava, né? Do fogo que fica depois. Vai aumentar em 180%. Dano de atordoamento da Bifrost é aumentado em 500%. Ou seja, igual do Hulk, né? O que não morre, fica atordoado e com... Dano de plasma. Legal. Legal. Dá pra fazer umas combinações bacanas aí. Dá pra fazer umas combinações bacanas com isso. Atualizações da Viúva Negra. Aumentamos a duração das operações... Da over... Hum... Aumentamos a duração da sobrecarga. Operações secretas de 3 segundos para 10 segundos. Bom, muito bom. Esse negócio da sobrecarga dela durava muito pouco. Ainda mais quando eles fazem aí... É... Foi bom eles terem aumentado isso, porque essa sobrecarga dura muito pouco. Principalmente quando você ativa a invisibilidade, né? Eu vou continuar te vendo. E... A build que eu tenho, e muita gente utiliza também, é de recarregar a heroica quando ela tá sobrecarregada, né? Não adianta nada você sobrecarregar e tomar uma porradinha e... Ou você ficar parado lá dando tiro nos caras e em 3 segundos vai embora. Bom, boa atualização. Mordida da Viúva, né? Que é a heroica de assalto, o choque. Aumento do... Mordida da Viúva, que é a heroica de assalto, do choque. Aumento do dano de ataque da mordida da Viúva em 70%. Ok? Aumento das... Aumento do dano de ataque da especialização Dardo Taser em 70%. Aumento do dano atordoante do Dardo Taser em 33%. Aumento do dano de choque do Dardo Taser em 25%. Esse é o que praticamente todo mundo usa, né? Que você lança o choque e ele gruda no inimigo e fica dando choque no inimigo, até passa pros outros. Praticamente, não vejo quase ninguém usando o outro que fica o choque assim no ambiente. E também tem aqui aumento do dano de ataque da especialização Punho Relâmpago em 80%. Tem umas builds bacanas, principalmente pra quem monta a Viúva como ataque físico, né? Em que você usa o Punho Relâmpago pra dar dano. Tem umas builds bacanas. E vai aumentar o dano disso aí em 80%. Legal. Véu das Sombras. Véu das Sombras. Dano aplicado pelo Véu das Sombras junto com Bravura. Agora também escala com Potência. Aumento do dano de ataque do Véu das Sombras em 60%. Corrigimos a especialização Espinho Negro. Não sei se é assim que chama em português, né? Mas corrigimos a descrição da especialização Espinho Negro de 20% pra 420% no aumento de dano. Espinho Negro é a primeira atualização... Espinho Negro é a primeira especialização do Véu das Sombras, né? Que aumenta o dano na ativação do Véu das Sombras. Quando você ativa o Véu das Sombras, que empurra todo mundo pra longe, né? Ele dá um danozinho. Então, na verdade, quando você usa essa especialização, não é pra dar 20%, senão 420%. Ok. Só que até hoje eu acho que eu não consegui matar ninguém com esse negócio. Só os robôzinhos fracos lá na missão Estamos de Volta. Só pra fazer os eventos mesmo. Vamos lá. Surto de Energia... Surto de Energia, que é a especialização... Surto de Energia, que é a heróica suprema da Viúva, né? Dano aplicado pelo Surto de Energia, junto com o Bravura, agora também escala com potência. Ok. O dano de ataque do Surto de Energia, 400%. E o dano atordoante em 100%. Outra vez, não tá claro se é o dano da ativação inicial ou o dano que ele aplica, né? Em cima de cada ataque seu. Mas legal, é bom. Mais dano é sempre bom. Atualização do Pantera Negra. Deixa eu tomar uma Coca-Cola aqui, que eu já não tô conseguindo nem ler direito. Tomar um golinho de água aqui também, que é o meu copo do Deadpool. Faz tempo que vocês não veem o copo do Deadpool, né? Faz tempo que eu não mostro aqui o copo do Deadpool. Atualização do Pantera Negra. Misericórdia do Rei. Aumento do dano de ataque da Misericórdia do Rei em 450%. Aumento do dano atordoamento em 100%. Dano de atordoamento... Atualização do Pantera Negra. Misericórdia do Rei. Aumento do dano de ataque da Misericórdia do Rei em 450%. Aumento do dano atordoante em 100%. Aumento do dano atordoante de médio pra alto. E... Aumento da especialização ABC... Em 630%. Não sei que atualização é essa, não. ABC? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem essa atualização. Eu acho que... Essa especialização. Eu acho que ABC, na verdade, é só um nome aqui... Que eles botaram pra ocupar o espaço... Até eles poderem escrever o nome e ninguém revisou o blog. E lançaram o negócio sem... Objeto imovível, impacto meteórico, sem misericórdia. A outra especialização é... Arrependimento dos invasores, colheita plena. E a última é... O filho do seu pai. Não tem essa especialização ABC. Ok. Uma das especializações vai aumentar em 630%. Não sabemos qual. As bolinhas Kimoyo. Aumento do dano de ataque... Da esfera Kimoyo em 30%. Aumenta... A especialização do ataque do raio, né? Da esfera Kimoyo em 11%. Aumenta do dano da explosão da esfera Kimoyo em 66%. Tem aquela especialização que ela solta um raiozinho, né? Isso aí aumentou em 11%. Eu praticamente só uso essa esfera Kimoyo mesmo pra curar. Não uso pra atacar os outros. Nem pra atordoar. Mas ok. Escolhido do... Escolhido... Escolhido da Bast. Escolhido da Bast. Dano aplicado com o ataque escolhido da Bast junto com Bravura. Agora também escala com Potência ao invés de Precisão. Ok? Aumento do dano de ataque em 100%. Ok? Outra vez, não sei se é o ataque inicial, mas... Ou se é o dano que aplica em cima dos seus ataques depois que ela tá ativa. Aumento do dano aplicado pela Especialização às Adoradas agora escala com Potência e Bravura. Ou seja, quando você chama lá as Dora Milagem, né? Aumento do dano atordoante da Especialização às Adoradas em 100%. E aumento do dano de Vibranium das Especializações às Adoradas em 900%. Ou seja, agora se ativa, vai vir as Dora Milagem e elas vão poder aplicar dano de Vibranium. Legal. Se tu tem aí uma build montada com Sônico, dá pra fazer o ataque bateria só com a Asdora Milagem. Agora sim o que eu queria ver. A atualização do Capital América. Steamroller. Eu nunca lembro como dizer isso em português. Mas é o ataque de assalto, né? A heróica de assalto do Capital América que ele lança o escudo. Aumento do dano em 240%. Sinceramente, eu não sei se é suficiente. A heróica do Capital América do escudo é muito porcaria. Muito porcaria mesmo. Tudo bem que ela até te dá aí um... Orbe heróico, né? Se você usa contra os inimigos fracos. Ele, pô... Você mata dois e ele dropa um orbe heróico. Talvez até vá lá. Agora... Falar pra vocês que... Sinceramente, não é... Lá grandes coisas não. Inclusive que, tipo... Dependendo dos inimigos que tem aí, né? Você... Você... Lança o escudo, ele acerta um... E depois vai pra parede, né? Ou sai voando sozinho. Não dá pra ver o que que é. É... Eu sinceramente espero que... Esse aumento aí de 240% seja... Seja suficiente... Pra que essa heróica do Capital América fique boa, né? Rally Cry também é o chamado do comandante. Agora eu não lembro. Eu não lembro como dizer em português também. É... Mas é a heróica de... De suporte. Rally Cry eu não lembro como diz em português. Mas é a heróica de suporte do Capital América. Aumento do dano de ataque em 60%. Ok? Deve ser, mais uma vez, o dano inicial da ativação. Dano aplicado com o Rally Cry junto com o Bravura. Agora também escala com potência. Ok? Pra quem monta o Capital América pra ataque à distância. Não vai ver lá grande diferença. Aumento do dano atordoante de baixo para médio. Eu acho que todas as heróicas tinham que ter... Ah, eu esqueci de ligar a internet aqui. Pera aí. Eu acho que todas as heróicas tinham que ter... Dano alto e... Dano atordoante alto, mané. Pô, é a atividade heróica. Demora pra carregar. Tudo bem que tem como você montar a build pra elas serem praticamente infinitas. Mas... Sabe? É o negócio que faz o herói ser especial. Tinha que ser o negócio que aplica mais dano, mané. É tudo bem. Vamos lá. Brigão do Brooklyn. Aumento do dano do ataque do Brigão do Brooklyn em 400%. Ou seja, quando ele dá a pancada no chão, né? Provavelmente. Dano aplicado pelo Brigão do Brooklyn. Junto com Bravura. Agora também escala com potência. Dano atordoante. Aumentado de baixo para alto. Ou seja, esse é a segunda aí que escala com bravura e potência. É o dano dos ataques, né? Quando ele lança o escudinho lá do Brigão do Brooklyn. Ok. Assim, como o Capitão América é meu principal, né? Falar pra vocês... Não estou impressionado. Poderia ser melhor. De verdade, podia ser melhor. Não estou contente com isso, não. Atualização bem mequetret. Vamos ver quando sair semana que vem, né? Fazer os testes aí. Trocar as builds. Ver o que funciona. Atualização do Gavião Arqueiro. Flecha de recuperação. O dano aplicado pela flecha de recuperação. Junto com Bravura. Agora escala com precisão. Ok. E é isso. Acabou. Acabou. O Gavião Arqueiro é tão roubado, mané. O Gavião Arqueiro é tão roubado que o bicho só recebeu um buff. Uma reforça da heroica. Que é agora o dano da flecha, né? Obviamente escala com precisão. Você monta o Gavião Arqueiro com Bravura e precisão. Porque ele é, principalmente, no ataque à distância. E o boneco é tão roubado, mas tão roubado. Eu vou tentar fazer aqui um vídeo pra vocês com eu fazendo o Super Adaptoid só com o Gavião Arqueiro. Mas tudo bem. Pra vocês verem como ele é roubado. Vamos lá. Atualização da Kate Bishop. Flecha do teleporte. O dano aplicado pela explosão quantum da flecha de teleporte junto com Bravura também escala com potência. O dano da flecha, propriamente dito, continua a escalar com Bravura e dano à distância. Não é precisão, mas com todo o seu dano à distância. Ou seja, a flecha, quando você lança a flecha, ela pega nos caras e aplica o dano escalando com Bravura e seu dano à distância. Mas quando ela explode, ela escala com Bravura e potência. Também, a Kate Bishop não é um herói que eu já vi ninguém montando com potência, mas tudo bem. Vamos lá. Dano do ataque da flecha de teleporte aumentado em 80%. Dano atordoante aumentado em 115%. Ok. O dano aplicado pela especialização singularidade, ou seja, é aquela que chama os caras para o meio, né? Junto com Bravura, agora também escala com precisão. Ok. Bacana. Para quem conseguiu fazer uma setinha aí de botar três flechas na Kate Bishop, né? E eu não consegui, eu só consegui duas, mas dá para fazer aí bastante coisa. Legal. Aumenta o dano de ataque da singularidade em 80%, aumenta o dano atordoante em 325%, ou seja, quando ela explode, quem não morre fica atordoado. Legal. Dano atordoante aumentado de médio para alto. Decoi. Decoi. O decoi. O decoi é a especialidade de... 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 Decoi é a especialidade de suporte. Eu não lembro como diz em português, mas vamos lá. Aumentou do dano do ataque do decoi em 150%, ou seja, ativação inicial. O dano da especialização, matriz de probabilidade aumentado em 150%, dano aplicado pelo After Image. After Image é quando você troca, né? Entre uma e outra, né? Ela teleporta entre o fake e ela mesma, né? Agora, junto com o Bravura, também escala com potência, ok? After Image, agora também quebra o bloqueio da guarda dos inimigos, ou seja, quando você se teletransporta entre um e outro, os inimigos pernam o escudinho, ok? Dano aplicado por autodestruição. Junto com o Bravura, agora também escala com ataque à distância, né? Ataque à distância é aquele número, mais uma vez, né? Que soma vários atributos ao mesmo tempo. Aumento do dano e do autodestruição em 8%. Aumento do dano atordoante do autodestruição em 30%, ok? Sobrecarga Quantum. Dano aplicado pela sobrecarga Quantum, junto com o Bravura, agora também escala com potência, ok? Dano do ataque, né? Aumentado em 565%. E o dano atordoante aumentado em 150%. Assim, a heroica da Kate Bishop é uma das mais inúteis que tem, mano, né? Porque se você monta a tua Kate Bishop para o ataque à distância, né? Principalmente para fazer ataque carregado e a flecha dispersa, né? Fazer dano bateria com esse. Você não tem muita Bravura, né? Você usa as heroicas dela mais assim para recuperar do que qualquer outra coisa. Mais como distração do que qualquer outra coisa. Se você montar a Kate Bishop com Bravura, ainda assim, a heroica suprema dela é bem inútil. Porque ou você usa aquela metralhadorazinha lá que dá pouco dano, ou você usa lá a espada, que eu acho mais útil. Mas o dano da heroica dela realmente nem se compara com o dano da flecha dispersa. Vamos ver se com isso aí, aumentando 565%, talvez a heroica suprema dela possa ser útil, né? Poderosa Thor, ou, como dizem por aí, Thora. É basicamente a mesma coisa, eles até usaram aqui. Aumentamos o dano do ataque XYZ. Ou seja, os caras não fizeram nenhum trabalho de revisar o texto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mesma coisa que o Thor. Ela é tão cópia do Thor, que é até o mesmo, é até o mesmo, o mesmo, o mesmo, aumento nas heroicas, mané. Raio Divino, escala com Bravura e Precisão. Ok. Aumenta o dano de 50%, dano de choque em 200%, aumenta a tempestade em 200%. Furia do Guerreiro, a mesma coisa, escala com potência. Praticamente os mesmos danos que o Thor. A única diferença é da arma universal, né? Omni-arma. Aumento o dano... Hum... Omni-arma, né? Aumento do dano de ataque da Omni-arma em 135%. Esse ataque da Suprema da... Hum... Esse ataque da Omni-arma, que é a heroica suprema da Jane Foster, eu gosto bastante dela. Porque o martelinho fica voando, acertando todo mundo. Quando você lança o martelo e pega nos caras, desce um raio de choque. Dá pra você aplicar o efeito bateria maneiro. É bem legal, gostei. Mas é aquilo, né? Cópia do Thor. Atualização da Miss Marvel, High Five. Aumento de dano do High Five em 240%. Aumento de dano atordoante em 400%. A espelização em cima, 240%. Dano do... Atordoante em cima, 400%. Muito devagar, 240%. Aumento do dano de ataque. Dano atordoante em 400%, eu nem lembro mais qual é qual. Eu acho que, assim, em cima, né? É que você dá o High Five em um inimigo só. Tem o embaixo, né? Que... Acho que atravessa os caras, agora eu não lembro. E tem o Tio Slow, que acho que é o que explode, né? Acho que é essa que eu uso. Mas é isso aí. A Kamala também é um herói roubado. Né? Se você monta ela bem... Ela é imortal, praticamente. Super roubada. Então, não tinha muito o que aumentar, senão o Tocaki, né? Que é a heróica dela de assalto, que é bem fraquinha mesmo. Legal. Homem-Aranha. Vocês querem que eu leia... Vocês querem que eu leia a atualização do Miranha? Tem meia dúzia de pessoas que jogam com o Miranha. Só quem joga no Playstation. Vou ler só pelo Riquelme, hein? Atualização do Miranha. Bomba... Bomba de teia. Aumento do dano de ataque da bomba de teia em 725%. Ok? A bomba de teia é uma heróica bem inútil mesmo. Praticamente só serve pra travar os caras e pra encher a intrínseca do Miranha pra fazer finalizador. Essa é a minha opinião, pelo menos. Aumento do dano da retração, que é a especialização que traz os caras pro meio, né? Igual a flecha da Kate. Dano de ataque da retração em 930%. E dano da pegada em você em 410%. Acho que a pegada em vocês é quando ele explode, né? E lança os caras pra longe e eles grudam na parede quando explode. Assim, ok. É o único personagem que eu jogo no Playstation mesmo é o Homem-Aranha. Eu acho a heróica dele bem inútil. Tomara que melhore. Wrecking Ball, eu não lembro como é o Wrecking Ball em português, mas é a heróica suprema dele. Dano aplicado pelo ataque Wrecking Ball junto com Bravura, agora também escala com potência ao invés de precisão, ok? Dano do ataque Wrecking Ball aumentado em 100%. E a especialização Ninho da Aranha, dano de teia aumentado em 150%. Eu acho que o Ninho da Aranha é que deixa a teia no chão, né? Se você derrubar os caras nela, eles ficam presos na teia. Ok. A campanha reunião e iniciativa dos Vingadores durante a missão flashback investigador. O depósito trava agora que você pode... Ok. A teia do Homem-Aranha no porta-aviões não vai sumir, ok? Porcaria. Arte e animação enquanto utilizando a Thor Ultimate. Ok, eles não lançaram o Thor Ultimate ainda, né? Que é o Thor com cabelão e o martelo que parece um machado sem manga e tal. É uma roupa que o pessoal quer ver há muito tempo. Eu acho que vazou essa roupa, né? Mas eles não lançaram ainda. E a roupa já tem problema, já tem bug na roupa, mané. E eles vão corrigir o bug aí. Ok. Enquanto está usando a roupa do Thor Ultimate, o cabelo do Thor não vai mais ficar invisível, né? Quando a invisibilidade estiver aplicada. Ok. Os lados da túnica do Gavião Arqueiro não vão mais travar, né? Quando usando a roupa retrô. Ou seja, eles acabaram de lançar a roupa retrô e já lançaram a roupa com problema, né, mané? Ok. Tiramos um... Removemos uma mancha negra na mão direita do Gavião quando está usando a roupa retrô. Ok. As luzes da roupa do Homem de Ferro agora vão piscar quando usando o emote Bateria Fraca. Enquanto está usando a roupa Dias Ensolarados, ok? Consertamos a alça direita da mochila da Miss Marvel quando usando a roupa Dia do Avengers, né? Ok. E estava cagado usando o emote. Grande porcaria. Interface de usuários. Aumentamos para incluir a van, pacote. Revisamos a descrição da poderosa Thor para corrigir gramática. Aumentamos... Atualizamos a mesa de guerra para incluir as recompensas da missão heróica, né? Da... Como é heróica. Ok. Combate. Capitão América. A habilidade heróica suprema do Capitão América não multiplica o dano... Lasting Damage. Lasting Damage. Lasting Damage. Eu não sei o que é isso de Lasting Damage. Ou seja, se você dava um dano... O dano ficava no cara? Aplicava status? Não sei o que é isso. Mas não vai mais fazer. Ou seja, eles vão piorar o Capitão América. Como se isso fosse possível. Mas tudo bem. Vamos lá. Consertamos um problema em que... Performar certas ações não vão ativar invisibilidade, como pretendido. Ok. A habilidade da... A vantagem da Viúva Negra, capacidade estendida, né? Agora aumenta a capacidade de balas de todas as armas, como pretendido. Explosição no al... Explos... A vantagem é a explosão no al... No... No... Do Obe Aranha. Agora causa uma explosão de dano, como pretendido. Eu não conheço ninguém que usa isso, mas tudo bem. Equipamento, desafios e recompensas. A poderosa Thor... A vantagem da poderosa Thor... É... Atris Breaker. Não sei qual que é essa, mas... Não sei como dizer em português, mas é que aumenta o dano do martelo, né? Agora aumenta o dano dos ataques à distância. E da habilidade escolhida do Mjolnir, como pretendido. Ok. Problemas conhecidos. Nós estamos cientes de um problema causando que alguns jogadores percam acesso a algumas roupas para alguns heróis. Incluindo a poderosa Thor. Nós estamos atualmente investigando o problema. Ou seja, a roupa que você pagou... Você gastou dinheiro com a porcaria do jogo para comprar a roupinha... E não pode usar, porque o jogo está bugado. Ah sim. Vou falar um negócio para vocês. Muito legal. Muito contente. Aumento, reforço de dano é sempre bom. Melhor do que nerfar. Sinceramente, não sei como que isso vai se converter em gameplay. Porque eles lançaram lá o sistema de campeão, né? E eles prometeram uma coisa e no final das contas... Não, não, não é bem assim. E o dano acabou pior do que antes para certos heróis, né? Então... E como eles explicaram... Na época do sistema de campeão... O dano não escala... Junto com... O dano não escala da maneira que as pessoas pensam. Se você ver o dano... Vamos supor... Você tem um ataque que dá um dano de 100. Aí ele diz... Vamos aumentar esse ataque aí... Em 30%. Ele não vai dar 130. Ele vai dar 103. Porque ele está botando 30% em cima do teu... Do teu... Do nível, né? Do teu golpe. E não do dano do teu golpe. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando o meu Pantera Negra... Meu golpe físico é 3.545. Vamos arredondar para 3.000. Se ele fosse aumentar em 30%, né? Ia ser 3.300. E não é. Ele vai para 3.030. Porque ele aumenta o dano base... Que é 100... Ou 1... Não lembro agora... E ele não aumenta 30%. Ele aumenta só... 3. Digamos assim. Que é a mesma coisa do sistema de campeão. Cada coisa que você compra lá... Deveria aumentar 3%. No final lá você tem... É... Deixa eu ver aqui. São... 5, né? Então você teria um aumento de dano de 15%. E não é. Você tem um aumento de dano de 1.5%. Mas vamos ver. Vamos ver. Já é terça-feira agora. Dia 20 de setembro. Sai a atualização. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam aí animados. Contentes. Ansiosos. Por... Por esse lançamento. Por essa atualização. Pelo aumento de dano. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E... Daqui a pouco tem mais. A HIST Senate... A HIST Senate... A HISTEN